Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, presidente, a mesa, funcionários, imprensa, população que acompanha em casa. Eu queria falar um pouco hoje da saúde, eu fiz um, peguei o levantamento da prefeitura, das unidades básicas de saúde da prefeitura, são 29 unidades de saúde espalhadas pelo município, e aí o levantamento desse mês de outubro foram 22.604 consultas. Tem o levantamento de bairro a bairro, por exemplo, no Jardim Santa... no bairro de Santa Angelina, foram 1.496, no Céu Me Dei 4, 1.577 consultas, no Parque São Paulo, 1.714. Então, assim, vários bairros, cada um com a sua quantidade, que chegou a 22.604 consultas. Aí tem o levantamento de procedimentos de enfermagem, de administração de medicamentos, de vários curativos, e também da UPA Central e da UPA da Vila. A UPA Central atendeu esse mês 11.553 pessoas, e a da Vila, 2.060, num total de 13.613. Eu desafio qualquer cidade da região que tenha um atendimento de saúde básica como o do município. Só que a gente precisa ressaltar, lógico que tem as dificuldades, os maus atendimentos, os maus procedimentos que precisam ser corrigidos. Mas a gente precisa ressaltar que, com todas as dificuldades, a UPA trilha muito na saúde, fortalece a saúde, e a saúde básica, quanto mais fortalecer, vai refletir no dia a dia. E, às vezes, a gente vê só depoimento contrário, desmotivando os funcionários, médicos, a própria administração. E uma coisa me atentou ontem, porque eu falei aqui números muito expressivos, de atendimento, mais de 22 mil consultas, atendimentos na UPA. Só que a gente sempre vê o exemplo do mal. Se tiver um vereador corrupto, todos são corruptos. Como o presidente falou tão bem, do motivo da guarda, que eu sou solidário também, e confio muito na guarda municipal, e a gente não pode generalizar. A gente também tem que saber ressaltar os bons profissionais de pós-saúde, os atendimentos, os bons médicos, e o investimento na nossa saúde, tanto nas recuperações das redes básicas, reformas, como nas novas. E a sua prova é viva, porque eu vi o que foi feito na unidade básica do Jardim América. O que foi feito lá? Lá era, literalmente, praticamente um velório. E hoje virou um mini hospital, com ar-condicionado, respeito à população. Temos que cobrar mais? Temos, mas também precisa enaltecer, reconhecer, porque é só assim que avança. E não sei se a Mari tem o áudio da senhora, que falou no Madalena, que não tem escolaridade, mas fez um relato. E que muitos ficam em vão, que só relatam para criticar. Então, assim, eu me atentei, porque foi um relato sincero. E quando eu vi os números hoje, eu pautei hoje para agradecer. Por mais que tenha as dificuldades, que a gente luta por internação, está reformando a Santa Casa, a gente luta por uma OS nas unidades de emergência, mas reconhece que a gente vem avançando. E é o desafio mesmo. As cidades que têm uma saúde básica, como o município de Araraquara. Então, aqui é uma homenagem aos funcionários da saúde e por esse atendimento. Se a Mari puder pôr o áudio, eu agradeço. Enquanto não põe no ponto, quero ressaltar também a vinda do técnico hoje aqui da Ferroviária, o professor Milton Mendes, que pediu o apoio da população. A gente levou ele no Pinheirinho. Uma anuência do prefeito de se dedicar integralmente à Ferroviária para a gente ter o acesso. O Pinheirinho vai estar disponível 100% para a Ferroviária, os alojamentos, os campos, a arena. E é importante essa visão da população, junto com a Ferroviária, para o próximo ano, pelo trabalho. Então, quero agradecer ao Carlos Somazzo também, o presidente, e sucesso nessa empreitada. Também recebi a equipe das mães do Conviva DAO, que tem que ter um novo espaço. A gente está articulando um espaço ali no Museu Ferroviário para as mães, um trabalho brilhante de ressocialização, de inserção, literalmente, das crianças especiais, para o mercado de trabalho, para as escolas. É um avanço. Eu não sei, acho que deu problema, eu queria pôr o áudio da senhora, mas eu acho que não vai ter como dar. Mas quero agradecer o depoimento da senhora, que ressalta o trabalho dessas unidades de saúde. Quero também falar para a população, que tanto eu e o Robert Wall, hoje fomos no antigo shopping tropical, fazer uma matéria para a cultura paulista, para falar daquele local, devido a que a gente aprovou nessa casa, multas altas para as casas abandonadas, e agora a gente está estudando uma lei complementar, para também multa alta, para as empresas que são proprietárias de empreendimentos do nosso município e também estão abandonadas. A multa tem que ser muito alta, porque aquele local está, literalmente, desqualificando, desvalorizando toda aquela região do Melhado, aqueles bairros ao redor, é um desrespeito dos proprietários com o local, porque local vazio não é local abandonado. Então, além dessa lei vindo para essa casa, a gente está também fazendo um documento para o Ministério Público, o doutor Monteiro, para que ele possa convocar os proprietários, que são três, se não me engano, do shopping tropical, que eles tomem uma ação, que eles não tenham condições de manter aquele local, tem que, sim, por segurança, limpar, mas não pode deixar um local daquele, destruir toda uma parte de uma cidade. A gente luta pelo desenvolvimento, luta pelo crescimento, e o que está acontecendo lá é um desrespeito total e não dá mais para esperar. Os proprietários que se movam, porque vai vir multa alta, essa casa tem, sim, que agir forte, e o Ministério Público também. Infelizmente, acho que não deu certo, paciência, mas eu queria que passasse o áudio, mas deixa para a próxima sessão. Também estou jogando objeto hoje nessa casa, fazendo uma lei que é cópia, num ponto do Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, que é de jogar lixo nas ruas. A gente está fazendo uma lei que dá cinco unidades fiscais, são R$ 200,00, para qualquer cidadão que joga lixo na rua, papel, papel de bala, chicletes, latas, a pessoa no carro, o motorista. E a gente está acrescentando esse projeto. O que é também? Aqueles pequenos descartes que são feitos nos bairros, carroceiro que mora no bairro, a pessoa que faz uma pequena reforma e pega a carretinha ou a carriola e joga no terreno baldio. Também vai ter uma multa de 10 unidades fiscais, que são R$ 400,00. Geralmente, a gente conhece quem é o carroceiro do bairro, lá no meu bairro, no Jardim América, eu sei quem que é. Você pode fotografar, ou um vídeo vai servir como prova. Mais um minuto, por favor. O senhor tem direito. Onde todos os fiscais do município podem ter a atuação de fiscalizar. E qualquer prova material, como uma foto, um vídeo, todo mundo tem um celular, também serve de prova. Vai para a dívida ativa. E também pode, com certeza, a gente já aprovou essa lei, uma ação do fórum para também executar. Então, também, qualquer transação que ele fizer imobiliária, ou prestar um concurso, vai estar constando na dívida ativa. E também essa lei atinge as empresas que também querem economizar e não descartam onde tem que descartar para economizar, acabam fazendo depósitos clandestinos. Essa também, se for fotografada, filmada ou fiscalizada, vai ter uma multa de 200 unidades fiscais, que é mais de R$ 8 mil. Então, é uma lei para a gente ter algo para questionar, igual a do cigarro. Não ia pegar, mas um fiscaliza o outro. Então, quem jogar um papel na rua tem que ser cobrado. A população cobra, pode até xingar de porcalhão. Mas, hoje, está tramitando na casa que tem uma lei para fiscalizar as pessoas que não contribuem com uma cidade limpa. Obrigado. 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 Take care. Okay. Obrigado.